Eu recebi uma pergunta muito interessante de uma paciente e ela me questionou, não só ela, mas vários pacientes me questionaram já sobre isso, por que eu sempre recomendo remover os quatro dentes do siso em um procedimento cirúrgico só? Eu consigo, numa etapa cirúrgica só, no mesmo tempo cirúrgico, remover os quatro dentes do siso. Eu faço o que? Eu faço a anestesia dos quatro dentes dentários e a remoção deles, numa etapa cirúrgica só. Doutor, por que que é melhor? Porque você acaba tomando medicações uma vez só. O mesmo antibiótico que às vezes serviria para um denque, ele serve, ele cobre a cirurgia de quatro dentes. E aí é o mesmo analgésico, é o mesmo anti-inflamatório. As limitações investigatórias, entre tirar dois dentes de um lado só e tirar os quatro, são praticamente as mesmas. Você não vai ter uma alimentação 100% tirando somente um lado. Então, isso vai facilitar muito a questão do trabalho, de estudo do paciente, uma vez que ele vai se afastar só uma vez e ele vai ter que passar por medicação e uma restrição alimentar só uma vez. No entanto, existem situações em que os dentes do siso estão muito difíceis, muito complicados e nessas situações, realmente faz-se necessária a remoção de dois dentes primeiro e depois, no certo tempo, mais dois dentes. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sido claro na minha explicação e para mais dúvidas, estaremos à disposição para a realização do seu procedimento dentro do siso. Um grande abraço!